Olá, tudo bem com você? Passando aqui num vídeo bem curto para compartilhar com vocês uma matéria de muita importância para que você, trabalhador e trabalhadora, entenda um pouquinho mais do imperialismo, de como o imperialismo estadunidense opera para roubar o petróleo da América Latina, mas principalmente do Brasil e da Venezuela. A Venezuela, que vocês viram agora, duas semanas, quando o Lula abraçou a América do Sul e abraçou a Venezuela, recebeu como chefe de Estado, chefe de governo, recebeu o Nicolás Maduro e foi muito criticado, tanto pela imprensa internacional imperialista, que defende, que é porta-voz imperialista, como também da imprensa local, a chamada imprensa corporativa, a imprensa comercial, que tem a Globo aí liderando esse movimento de uma imprensa que não se importa com os interesses do país, a não ser com os interesses da Faria Lima, dos super ricos, do agronegócio bilionário e dos imperialistas. Então, esse vídeo, eu vou mostrar para vocês uma fala do ex-presidente Donald Trump. Ele governou ou desgovernou os Estados Unidos por quatro anos e foi derrotado pelo democrata Joe Biden e pode voltar. Mas, Gilbert, e as denúncias e a justiça estadunidense vai permitir, se aqui no Brasil a justiça, o sistema judiciário tem dificuldades monstruosas, colossais, para colocar um rico na cadeia, imagina nos Estados Unidos e imagina mais ainda com o ex-presidente da República. É muito difícil a justiça estadunidense colocar a mão no presidente ou no ex-presidente Trump, porque além de ser um ex-presidente, é um multibilionário, daquele país que, repito, é mais um imperialista. Numa fala, ontem, numa reunião, num ato do Partido Republicano, ele, com todas as letras, com todas as palavras, disse que ele tinha o objetivo, como presidente do país, de ir lá na Venezuela, derrubar o governo de Nicolás Maduro, que vocês todos e todas sabem, foi eleito pelo povo da Venezuela, derrubar o governo e tomar o petróleo todo para os Estados Unidos. Não sei se vocês já viram um meme, um meme, um desenho, uma imagem, que foi espalhada principalmente no Instagram, é colocando olha os engenheiros procurando, os engenheiros estadunidenses procurando petróleo no Iraque, eram os soldados armados, né, até o DNA, é um grupo de soldados de guerra dos Estados Unidos andando pelo deserto. Aquela imagem mostra que a guerra contra o Iraque, que foi uma invasão, que destruiu o país, a economia do país, a infraestrutura do país, destruiu obras de arte milenares, seculares do Iraque, matou velho, matou velha, matou criança, tá certo? A invasão do Iraque, a destruição do país e depois a reconstrução com empresas de engenharia dos Estados Unidos fez parte de todo um processo de busca ou de facilitar a chegada de petróleo nos Estados Unidos da América. O Iraque é um grande exemplo recente, recente assim, dos últimos 20 anos. E agora a Venezuela. Por que que a Venezuela sofre esse boicote com mais de 900 produtos? É uma sanção absurda que o país sofre. Por que que o país tem dificuldades para alimentar o seu próprio povo se é um dos maiores produtores de petróleo de qualidade do planeta que é a Venezuela? Por que? Porque um dos motivos mais fortes que ajudam a explicar é exatamente as sanções, né? Os boicotes que os Estados Unidos implementam, impõem contra a Venezuela, ao planeta todo e contra a Venezuela. O planeta não pode fazer negócio com a Venezuela. Venezuela tem grandes problemas problemas para fazer negócios, né? Com outros países do mundo, por conta desse boicote, por conta dessas sanções. Qual é o objetivo? Não, nós queremos derrubar o Maduro porque é um governo ditatorial, é um governo que desrespeita direitos humanos. Isso é uma grande, mas uma grande mentira para espalhar dentro do país essa, alimentar a extrema direita com essa mentira, com essa fake news, alimenta a extrema direita, alimenta a direita, confunde uma parte da esquerda brasileira, por incrível que pareça, e atrapalha a relação do Brasil com a Venezuela. Essa história de dizer que a Venezuela é autoritária, é, 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 o governo é uma ditadura, que o Maduro é um ditador é, na verdade, uma grande, colossal cortina de fumaça para esconder os reais motivos do imperialismo estadunidense, que é roubar o petróleo da Venezuela. E isso foi dito com todas as palavras pelo ex-presidente. Eu não posso mostrar o vídeo dele falando, mas eu posso mostrar a matéria e talvez um vídeo sem o som, um pouquinho, para vocês verem. Está aqui na matéria, olha isso aqui, olha. Trump revela a trama dos Estados Unidos da América para golpe na Venezuela. Abre aspas, nós iríamos tomá-la e pegar todo o petróleo. Então, está aqui o Nicolás Maduro e o Trump. E aqui a matéria. Durante um discurso na convenção do Partido Republicano da Carolina do Norte, ontem, o ex-presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, atual candidato a assumir o posto novamente, revelou uma trama da potência mundial para sabotar a Venezuela, tomar o controle do país e pegar todo o seu petróleo. O republicano criticava a administração do democrata Joe Biden por ter voltado a comprar petróleo do país latino, como se isso fosse uma vergonha aos Estados Unidos da América, que supostamente teria estado muito próximo de tomar o controle da Venezuela durante seu governo. E quanto a estarmos comprando petróleo da Venezuela, quando eu saí, a Venezuela estava prestes a colapsar. Nós teríamos tomado o país e pegaríamos todo aquele petróleo. Seria ótimo. Mas agora estamos comprando petróleo da Venezuela. Então, estamos enriquecendo o ditador. Vocês acreditam? Ninguém consegue acreditar nisso. E o petróleo deles é um lixo. É horrível. É o pior que se pode conseguir. É como alcatrão. E para refiná-lo, você precisa de refinarias especiais. Está aqui a fala imperialista do Trump. Eu vou colocar, está em inglês. Não sei se a plataforma do YouTube vai permitir depois, pode derrubar o nosso vídeo, mas eu vou pôr assim mesmo. Olha aqui, preste atenção. Então, está aí o imperialista. ex-presidente dos Estados Unidos, defendendo que durante o governo dele, os Estados Unidos estavam prontos para colapsar, provocar o colapso do sistema político na Venezuela, derrubariam o presidente Nicolás Maduro e roubariam. Ele disse isso com todas as letras. Roubariam o petróleo da Venezuela para os Estados Unidos. Então, está aqui um pouquinho da verdadeira face imperialista nessa questão do petróleo. E isso acontece com o Brasil. Você, trabalhador e trabalhadora, não pode perder de vista essa questão. Até para nós criarmos a Petrobras, que foi criada em 1953, no segundo governo, no terceiro governo do Getúlio Vargas, nós tivemos problemas com os Estados Unidos, principalmente com os Estados Unidos, mas também com parte da Europa. Nós tivemos problemas seríssimos para criar a Petrobras. Eles diziam que aqui não tinha petróleo, que era inviável investir em pesquisas de petróleo. E nós, brasileiros, com a tecnologia brasileira, com o nosso dinheiro, conseguimos criar um projeto chamado de Petrobras, que é uma das empresas mais importantes de petróleo do mundo e a mais importante de petróleo em águas profundas. O exemplo foi quando encontramos o pré-sal. Quando encontramos o pré-sal, um petróleo muito bom, muito melhor, por exemplo, do que o da Venezuela. Nesse ponto aí, eu falei que o petróleo da Venezuela é muito bom, mas eu esqueci de um detalhe, não que o Trump me ensinou, mas que outros especialistas que vieram aqui no canal falaram. O pré-sal é um petróleo melhor, é um óleo melhor, mais fino do que o petróleo da Venezuela. Então, o pré-sal foi encontrado aqui, descoberto e publicado para o mundo inteiro pelo Lula, em 2006, se não me engano. Tem até uma foto dele com as mãos meladas com o óleo e essa foto correu o mundo. A partir dali, os imperialistas, liderados pelos Estados Unidos, passaram a interferir na vida política brasileira e já naquela época estavam tentando derrubar o Lula. A P470, o Mensalão, é um grande exemplo disso. Tentaram derrubar o governo Lula, lá atrás não conseguiram e derrubaram a Dilma em 2016. Tudo em nome de levar o pré-sal brasileiro, como eles levaram. Vocês viram que do governo Temer para cá, do golpe para cá, entre outras coisas, eles entregaram parte, grande parte do pré-sal, e entregaram, por exemplo, a BR Distribuidora. A BR Distribuidora, que você vê nas grandes cidades, com o nome Petrobras, BR Petrobras, não é da Petrobras. Não é. Foi vendida, privatizada. Isso foi agora, durante o governo, no último governo agora do Bolsonaro. Foi privatizada a BR. E eles têm o direito, para você ver, em contrato de privatização, de usar o nome BR Petrobras, se eu não me engano, pelos próximos 10 anos, a partir da entrega, a partir da privatização. Então, esses postos, esses postos da BR, que eram da Petrobras, repito, não são mais. Não são mais. Então, o ataque ao petróleo brasileiro faz parte da política externa e imperialista estadunidense, como aconteceu no Iraque, na Líbia, e acontece na Venezuela. Na Venezuela é que o governo tem o apoio popular. Na Venezuela, o governo tem apoio das forças armadas, porque, se não tivesse, já tinha sido derrubados e os Estados Unidos já estariam ali roubando o petróleo da Venezuela. Então, está aí um ex-presidente da República, que acabou de governar os Estados Unidos, numa fala oficial de um partido, que é o Partido Republicano, defendendo que, se fosse ele, na época dele já estava tudo preparado para colapsar a Venezuela, tomar o poder e roubar o petróleo. Então, está aí. Isso aqui você não vê na Globo, você não vê na Veja, você não vê na Bandeirantes, na Record, no SBT, você não vê na época, na revista, não vê na Times, você não vê no The Washington Post, você não vê nesses grandes jornalões que são ecos, ecos do poder imperialista. Você vê aqui em canais como esse. Por isso que em canais como esse, preciso de apoio. Preciso que você venha ver a live, que você assista vídeos como esse, que você divulgue, que você vire membro. Obrigado, comente aqui embaixo e compartilhe. Obrigado e até o próximo.